Verdade Veja o avento veja o escadas Ei Já vi E aí Bem, não deu a vez pique Aqui gajo Estão a rodar Não estão a avançar agora Acampa, acampa, faz cara serra Estão a ver os dois Estão a ver os dois Mid Já, está aí a sniper também, aí perto Dead QS Eu me mata Uhum Brassar o granato Sua sorte é que eles não te ouvem Se não... Brassar o granato Estás a chorar User disconnected from your channel Dead QS Tem quatro Está aí Está aí Está aí Cua Olha a tua vida Vamos, vamos lá Ah, deixa aí Ah, eu deixei Ah, eu deixei Ah, eu deixei Terzeira a tua tia se eu quebrar um aqui de merda Gerson Tipo, o gajo é bem estupido, não caga? Brassar o granato Com quatrocentos de ping Aposto que vem para aqui Brassar o granato Só para maziar Uma pessoa nem pode comer, não Um gajo Estás-me a ver aqui Estás-me a ver aqui Ou nem por isso Estás-me a ver aqui Estás-me a ver aqui Ou nem por isso Crack, roda Ya Estás na venda Tá, quando te mostres Macro Cuidado com o meio Cuidado com o meio Entrou, entrou, entrou 2 no 1, 2 no 1 2 no 1, cuidado 2 no 1, 2 no 1 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 Cada um cai para um lado Track, direto Vem, está na esquerda Está ok Oh, faz uma colma, estou vendo Oh, gente que pinga, caindo Operação de sucesso Retornem à base Os seus esforços são comandados Ganda tiro pela pera Vamos ver o outro, parecia uma Oh puto, como é que se diz? Pelas cenas que entram no chão Retroescavadoras Brassar o granato Nepio é um animal É uma toupeira É uma toupeira É uma toupeira Parece uma toupeira Olha, estou a abrir, né Olha pela parede 1 e 2 só aqui, acho Estou a ver vento Estou a ver vento Caralho Estou a ver vento Estou a ver vento Não sei, a coxd Estou a ver se vai estar Vai, 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 vai Achamos que a viagem Onde acaba? O que é bem amor? Isso ficou gravado? Não ficou aquele peixe amor S6? Estás a gravar este? Está a 1 aquele. É para meter-se na descrição de Dead King. O Avenger está a 1. O Avenger está a 1. Você está a 1. Superbush. Está a 1. Está a 1. O que você está a 1? É para meter-se na caixa de 10. Sim. Ai, se eu gostei, você vai pegar o René! Oh meu Deus! Eu estou bem. Oh cara, aprenda a estandagem, João. O que? Aprenda a estandagem, João. Sim. Ah, destruíram... Eu estou destruído no março, não pode ser. Minha o magasim. Oh, eu não tenho que espantar aqui. Eu também! Ah caralho! Veio das costas! Eu depois entro Um no meio Um no meio E o outro Um no meio a pescar e o outro também Sai para baixo Fica, Fica, Fica! Não mete o smoke Não mete o smoke Não mete o smoke Faça um pouco por aí Ai porra Ah, o tanco ou fuck é sem Tanco ou fuck é sem cérebro Tem olho, sem braço Tipo, não mete o smoke, assim eu faço a clube aí Não sou o gajo a entrar Oh, mas com o smoke dá Tchau